O homem busca viver para sempre. E por mais impossível que pareça, as primeiras pessoas que viverão mil anos já podem ter nascido. Há uma grande probabilidade de que várias pessoas que estão vivas hoje consigam viver até mil anos. Mas como passamos de meros mortais a seres imortais? Desde o dia em que nascemos, caminhamos para a morte. Exploraremos o modo como os cientistas tentam prolongar a vida, criando órgãos do corpo humano em laboratórios, clonando os seres, congelando os mortos e construindo robôs assassinos microscópicos que viverão dentro de nossos corpos, estipando a doença. Esta série investiga como o impossível torna-se possível e o que isso pode significar. A vida eterna será um direito de todas as pessoas. Arma laser. Controle da mente. Vida eterna. Exterminadores reais. Guerra aromática. Capaz da invisibilidade. Isso é impossível. A vida eterna. Abril de 2008. Documentos confidenciais que vazaram para a imprensa lançam um alerta sinistro. O governo americano realiza uma operação secreta para recolher DNA de todo o recém-nascido sem consentimento. O que dá ao governo esse direito é uma lei promulgada em 24 de abril de 2008 pelo presidente George Bush. A lei é conhecida como examinar bebês e salvar bebês. Como parte deste programa, os hospitais têm o direito de extrair o sangue dos bebês sem a permissão dos pais. Em seguida, o DNA nas amostras de sangue é alojado em biobancos governamentais para serem usados em experimentos genéticos. Biobanco. Essa lei promulgada pelo presidente Bush iria criar um repositório permanente de DNA que seria usado pelo governo do modo que preferisse. E é considerado propriedade governamental. Isso abre um precedente muito perigoso. Cadê de DNA. Por que o governo quer o DNA dos cidadãos? Uma teoria defende que isso pode ser usado para curar doenças. Outra defende que isso ajuda a monitorar a saúde dos indivíduos diagnosticados com defeito genético ao nascer. O lado mais sombrio é que o DNA é agora propriedade do governo. No futuro, esse DNA será usado em pesquisas genéticas governamentais? Se conseguirmos desvendar o DNA, poderemos reconstruí-lo como quisermos. O programa do governo é uma tentativa de eliminar geneticamente os defeitos indesejados? Ou será que é outra coisa que impulsiona a ciência? A busca do homem de estender a vida para sempre. Avanços no desenvolvimento de medicamentos e cirurgia duplicaram a expectativa de vida em apenas um século. De 47 anos em 1900 para quase 80 atualmente. Se essa tendência continuar, a imortalidade será uma possibilidade. Em teoria, um banco biogenético poderia dar ao governo mais uma peça para montar o quebra-cabeça da imortalidade. Mas quanto tempo podemos realmente viver? Gertrude Bens e Walter Bruni, a mulher e o homem mais velhos dos Estados Unidos. Gertrude nasceu em 6 de abril de 1894. Ela tem 115 anos. Walter nasceu em 21 de setembro de 1896. Ele tem 113 anos. De acordo com os gráficos de expectativa de vida, eles deviam ter morrido por volta da década de 70. Eles já viram muitas mudanças em suas vidas. Eram crianças pequenas durante a Guerra Hispano-Americana de 1898. Tinham 20 e 17 anos no início da Primeira Guerra Mundial. E provavelmente passaram a infância sem ver uma lâmpada elétrica. Gertrude tinha 9 anos, quando os irmãos Wright testaram o primeiro avião. E 75, quando o homem andou na lua. Gertrude e Walter são um exemplo do que pode ser normal no futuro. Supercentenários. Pessoas que viverão rotineiramente além dos 110 anos, mas sem os efeitos do envelhecimento. Alguns dizem que 110 pode ser o equivalente à infância no futuro. E talvez as pessoas possam viver até mil anos de idade. Viver indefinidamente é um dos grandes objetivos da humanidade. Porque nós reconhecemos visceralmente que a morte é uma grande tragédia. É uma grande perda. E é isso que nós vamos conseguir superar. A barreira para a imortalidade é a própria morte. No momento em que nascemos, começamos a morrer. Cada respiração, cada batida do coração, nos aproxima do túmulo. Podemos realmente viver para sempre? Isso é impossível? Reuniu uma lista de etapas para alcançar a vida eterna. Um, alterar geneticamente as células para que nunca parem de se replicar. Essa é a chave para retardar o envelhecimento. Dois, criar nossos próprios órgãos de reposição. Três, impedir que as células sanguíneas se desintegrem. Quatro, construir robôs médicos minúsculos que possam viver dentro dos nossos corpos e combater as doenças. E isso pode não ser tão maluco quanto parece. Nosso objetivo? Garantir que a vida eterna seja possível. A vida eterna. Aprendemos a aceitar que a morte é uma das certezas da vida. Nosso corpo se deteriora à medida que envelhece. Desde o dia em que nascemos, caminhamos para a morte. Eu sou Charlie Rocambole e eu sou médico. Temos um número finito de divisões celulares que podem ocorrer em nosso corpo. É quase como uma quantidade de combustível no motor. E quando nos aproximamos desse limite, nossas células tendem a se regenerar com menos frequência, até que finalmente elas param. À medida que envelhecemos, nosso corpo perde a capacidade de se reparar. Externamente, podemos ver o envelhecimento do corpo mudando nossa aparência. A idade não favorece a pele. A pele contém diversas moléculas e algumas das mais importantes são de colágeno e elastina. A elastina é o que parece. Um tecido elástico. Na pele jovem, ela estica e volta rapidamente à posição inicial. Por isso, não temos rugas quando somos jovens. Mas com o tempo, a idade e com a gravidade, a pele tende a enrugar. E ela também perde a capacidade de voltar à posição inicial. Embora os efeitos do envelhecimento na pele sejam visíveis, mudanças semelhantes ocorrem dentro de nós também. As fibras musculares encolhem, o conteúdo mineral dos ossos diminui, tornando-os mais frágeis. E as células cardíacas entram em declínio, diminuindo a velocidade de um movimento. Mesmo mantendo o estilo de vida saudável, parece que fomos geneticamente programados para morrer. Mas sempre há exceções. Como o personagem bíblico Matusalém, cuja vida supostamente se estendeu por 900 anos. Matusalém é um dos patriarcas bíblicos e supostamente viveu até os 969 anos. A pessoa mais velha registrada, pelo menos na Bíblia. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que alguns números foram destruídos. No processo de tradução e unidades que deveriam ser meses, foram contadas como anos. Outros estudiosos discordam, pois indicam que, se esse fosse o caso, alguns patriarcas bíblicos teriam filhos aos cinco anos. Então, não temos certeza do que aconteceu. Enquanto a verdade sobre a idade de Matusalém continua a intrigar os teólogos, e permanece o mistério, o que se sabe é que a história está repleta de noções estranhas e falhas para se alcançar a imortalidade. Imperadores chineses antigos ingeriam chifre de rinoceronte, bilis de urso, cavalos marinhos, jade e até mesmo ouro em tentativas fracassadas de permanecerem jovens. Essa busca pela juventude custou a vida de um governante. O imperador de Ading, da dinastia Ming, morreu pela ingestão de uma dose letal de mercúrio, um suposto elixir da vida conjurado por alquimistas. Outras civilizações antigas, incluindo japoneses, hindus e gregos, acreditavam em uma água curativa que podia rejuvelhecer as pessoas. Uma lenda que pode ter feito o ponce de leão a acreditar na fonte da juventude. O homem continua sua batalha contra a morte. E a medicina moderna já exterminou doenças mortais como varíola, poliomelite e diviteria. E essa guerra contra as doenças já aumentou a expectativa de vida nos Estados Unidos de 30 em 1800 a quase 80 atualmente. Como a sociedade moderna evoluiu mais rápido, vimos uma reflexão renovada sobre as ideias de vida eterna e sobrevivência à morte. Nós viveremos mil anos. Então houve um anúncio revolucionário. Impossível? Você deve decidir. Em 2004, o Dr. Aubrey de Grey, diretor científico da Fundação Matusalém, anunciou que até 2060 a humanidade conseguirá viver mais do que imaginávamos. Há uma grande probabilidade de que várias pessoas que estão vivas hoje e até pessoas que são adultos hoje consigam viver até mil anos. Isso porque estamos desenvolvendo tecnologias que poderiam amenizar o envelhecimento o suficiente para garantir que as pessoas só morram por problemas que atualmente afetam os jovens adultos. Será que podemos realmente viver até os mil anos? A base do argumento do Dr. Ray é que o envelhecimento é apenas uma doença que pode e será curada. Mas como isso será possível? A tentativa do homem de enganar a morte e viver para sempre deu origem a uma ideia controversa que chocou o mundo nos anos 60. E se os seres humanos fossem congelados, armazenados durante décadas e depois descongelados de volta à vida? É um procedimento conhecido como criogenia. A ideia da criogenia é manter as pessoas nesse estado para que estejam legalmente mortas, mas não biologicamente mortas, até que tenhamos uma tecnologia sofisticada o suficiente para conseguirmos reanimá-los de um estado de preservação criogênica e também para corrigir o que os fez morrer legalmente. 1966, Glendale, Califórnia. James Bedford, de 73 anos, professor de psicologia aposentado, morria de câncer. Ele respondeu a um anúncio publicado por um grupo recém-formado, a Sociedade de Criogenia da Califórnia. O anúncio oferecia congelamento de graça para o primeiro que aceitasse se submeter a um procedimento conhecido como suspensão criogênica. A criogenia se assemelha a um procedimento de emergência médica. O sangue é retirado do corpo e substituído por uma solução que protege o corpo contra o frio extremo usado na criogenia. Mas a premissa real por trás disso é que, quando uma pessoa é preservada em nitrogênio líquido, pode ficar lá por milhares de anos, sem que haja qualquer alteração. Em 12 de janeiro de 1967, James Bedford se tornaria o pioneiro em uma arrojada experiência para viver eternamente. Quando ele se aproximava de seus momentos finais, o Dr. Renaud Abel estava em seu leito de morte com cubas enormes cheias de gelo. Enquanto Bedford fechava os olhos e dava o último suspiro, o Dr. Abel imediatamente começou a embalar o corpo de Bedford em gelo. O Dr. Abel e a equipe drenaram todo o sangue de Bedford, substituíram por soluções anticongelantes e passaram oito horas congelando-o em gelo. Depois ele foi levado para Phoenix e colocado em uma cápsula de armazenamento de nitrogênio líquido, chamada de Dua. Este é o Dua que alojou James Bedford, que foi a primeira pessoa a ser preservada. A família cuidou dele nas primeiras décadas, mas o Dua começou a falhar. E nós o colocamos em um Dua maior que temos aqui na nossa unidade. James Bedford certamente foi um visionário, a primeira pessoa a ser preservada muito antes de qualquer outro. E ele ainda é preservado até hoje. 41 anos depois, Bedford permanece na imortalidade congelada, sob os cuidados de Tanya Jones, presidente da Fundação Alcor de Extensão da Vida, a maior unidade de criogenia do mundo. Mas Bedford não está sozinho. Outros 84 pacientes estão alojados em cápsulas. Literalmente congelados no tempo. Eles não estão envelhecendo, mas ainda não estão prontos para serem descongelados. Ainda não podemos reviver as pessoas que estão preservadas hoje, pois precisaríamos ter a cura para as doenças que matam as pessoas. Quer seja a doença cardíaca, a idade avançada, coisas que matam hoje em dia precisam ser curadas antes de despertarmos essas pessoas. O paciente é criopreservado por um processo chamado de vitrificação, que protege os corpos de decomposição através de cristais de gelo. Isto é conseguido através do bombeamento de nitrogênio líquido no DUAR, o que mantém os corpos à temperatura constante de 196 graus negativos. Esta é uma cápsula de corpo inteiro. Cada um dos nossos pacientes fica cercado por material isolante. e depois é amarrado individualmente dentro dessas cápsulas. E esse DUAR abriga quatro cápsulas. E o que fazemos é levantar e baixar os pacientes dentro do DUAR para que fiquem bem a longo prazo. De certo modo, esses compartimentos são cápsulas do tempo. Transportamos alguém que atualmente é incurável para algum momento futuro desconhecido em que a medicina poderá tratá-los e curar suas doenças. A criogenia é uma espécie de seguro de vida na morte. É um modo de dizer que, se tudo mais falhar, a tecnologia do futuro será capaz de consertar tudo o que houver de errado. Até mesmo o fato de estar morto. Talvez estejam buscando o dia em que a vida eterna será um direito de todas as pessoas. Os mortos congelados serão ressuscitados e voltarão a andar entre nós para viver eternamente? Ainda não podemos reviver as pessoas criopreservadas com tecnologia atual, mas eu acho que estamos bem próximos de conseguir isso. Então, eu pago um seguro todo mês para ser criopreservado caso eu me torne legalmente morto em algum momento do futuro. Nesse ponto, a criogenia ainda é um sonho da ficção científica. Mas essas mesmas palavras já foram usadas para descrever um procedimento incomum e que talvez seja agora a principal descoberta científica para prolongar a vida. Transplante de coração 3 de dezembro de 1967 Apenas 11 meses após o congelamento do pioneiro da criogenia, James Bedford, outro marco histórico na busca do homem pela imortalidade está em andamento. O local? Um pequeno hospital na cidade do Cabo, África do Sul. O Dr. Christian Barnard se preparava para fazer o impossível. Executar o primeiro transplante de coração de humano para humano. Mas encontrar um paciente disposto a isso era um desafio. A ideia de retirar o coração ainda quente de uma pessoa recentemente falecida e, em seguida, instalá-lo em outra pessoa parecia monstruosa como uma cena de um filme de Frankenstein. Apesar das terríveis implicações do procedimento, em novembro do mesmo ano, o Dr. Barnard recebeu o telefonema que esperava. O primeiro paciente a se oferecer para esse tipo de cirurgia de transplante de coração foi Louis Washkansky, um vendedor de 54 anos que sofria de diabetes e de uma doença cardíaca terminal. Ele precisava de um coração novo e estava disposto a se submeter a esse procedimento extremamente arriscado para conseguir um. Mas o Dr. Barnard não sabia onde encontrar um doador saudável para o transplante. Naquela época, as pessoas não estavam habituadas à ideia de doar órgãos e a perspectiva de os médicos se aproximarem do parente de alguém que tinha morrido recentemente e sugerirem a remoção do coração da pessoa para que pudesse ser enxertado no corpo de outra pessoa parecia macabra demais. Mas uma família corajosa pensava o contrário. Em 13 de dezembro de 1967, Denise Darval, de 24 anos, foi atropelada por um carro e sofreu uma lesão cerebral grave. Quando perguntaram a seu pai se ele doaria o coração de Denise, ele concordou. O Dr. Barnard e sua equipe de cirurgia imediatamente começaram a trabalhar para remover o coração doente de Louis Wachkansky e substituí-lo pelo coração saudável de Denise. A cirurgia durou nove horas. O Dr. Christian Barnard teve de reunir uma equipe de 27 pessoas para monitorar constantemente o paciente e se certificar de que o novo coração permaneceria saudável enquanto saía do doador e era instalado no tórax do receptor. Os médicos saíram da cirurgia de nove horas como pioneiros em uma nova fronteira. Eles realizaram o primeiro transplante de coração bem-sucedido de humano para humano. A humanidade deram salto ousado na sua busca pela vida eterna. Atualmente, os órgãos do corpo estão sendo substituídos como um amortecedor ou um carburador desgastado. Com toda a certeza, a substituição de peças em um carro por um mecânico é análoga ao transplante realizado pelo cirurgião. Mas há menos espaço para erros. Se há um problema com uma peça do seu carro, é só voltar e tentar consertar novamente. Mas se cometermos um erro durante uma cirurgia e a pessoa for embora e ela morrer, não vamos ter uma segunda chance. Podemos encontrar maneiras de substituir órgãos quebrados, defeituosos e quando isso acontecer, para algumas pessoas isso pode vir a aparecer e começamos a lutar contra a ideia da morte em si. E que talvez um dia possamos viver para sempre. Mas apesar de seus benefícios, o transplante também tem um lado sombrio. O sucesso do transplante tem sido a nossa perdição. Mais e mais pessoas percebem que a vida pode ser enriquecida ou até mesmo salva com o transplante. E como consequência, há pessoas demais à espera de rins, fígados e corações. Mas não há órgãos disponíveis. Então muitas pessoas agora morrem à espera desses órgãos. Bill Wall é um dos afortunados. Ele foi submetido não a um, mas a dois transplantes de coração. Eu tive muita sorte. Eu morava em Tucson, Arizona, no centro médico da universidade, quando recebi o coração de um dublê de acrobacias aéreas de 36 anos, Brandy Michaels. Ele afirma que sua chance de vida prolongada veio com efeitos colaterais inesperados e assustadores. Quando o coração do doador começou a bater em seu peito, Wall notou mudanças em seus gostos, emoções e temperamento. Bill Wall não era mais a pessoa que fora. Desde o meu transplante, eu fiz vários exames que indicam que sou totalmente oposto a quem eu era. Eu me tornei baterista. Brady, um dos ídolos dele, era Buddy Rich. E ele relaxava tocando bateria. Agora eu tenho uma super micro focalização. E a característica que mais atribua a Brady depois do transplante de coração é que, de repente, eu queria ajudar as pessoas. Isso se chama memória celular. Os órgãos humanos poderiam carregar traços de nossa personalidade que mudaria o próprio ser do receptor? Muitos pacientes já me disseram que as suas preferências são dos doadores ou que seus hábitos são dos doadores. Na verdade, esse é um dos motivos de haver um pouco de preconceito em se fazer um xenotransplante, que é receber um órgão de um animal. Eu acho que não é tão improvável que... Algo poderia mudar, mas eu não conheço dados que defendam essa ideia. Não me surpreenderia que alguém que tenha feito um transplante de coração ou um transplante de rim comece a pensar que, de alguma forma, as características dos doadores lhe foram transferidas. No caso de UOL, foi positivo. Mas e se o doador tiver tendências violentas ou desejos incontroláveis? É apenas uma suposição, mas que merece ser investigada. Houve algumas situações em que alguém recebeu o coração de uma pessoa que não era muito boa e, com certeza, isso a afetou. A memória celular está em órgãos importantes, como os pulmões ou o coração, que carregam uma grande quantidade do DNA e das características dessa pessoa. A memória celular não foi provada. As pessoas devem consultar um médico se isso as preocupar, mas um homem realiza um trabalho que pode calar esse assunto. Ele está criando órgãos com um passo em direção a um futuro onde as pessoas não morrem, apenas substituem constantemente seus órgãos. Órgãos sob encomenda. Agora conseguimos produzir em série células que podem ser usadas para criar tecidos e órgãos para o futuro. Esse é o segredo da vida eterna? Usar tecido de mortos para criar órgãos em laboratórios? Desenvolvimento de tecido morto. Órgãos sob encomenda. A capacidade de transplantar órgãos como se substituir peças de um carro abriu a porta para a vida eterna. Mas a maior barreira para essa tecnologia é a escassez de doadores de órgãos. Um médico descobriu um modo de contornar isso. Ele está desenvolvendo órgãos para substituição usando pessoas mortas. Anthony Atala é uma das maiores autoridades do mundo em regeneração de tecido. Ele fundou a primeira loja de órgãos do mundo. Um laboratório que desenvolve partes do corpo. Ele liderou a equipe que desenvolveu o primeiro órgão feito em laboratório. Uma bexiga que seria implantada em um humano. Além de bexigas, eles já aperfeiçoaram uretras e vasos sanguíneos. E nos próximos 20 anos esperam conseguir desenvolver rins, fígados, pâncreas e até corações. A resposta natural do corpo é que ao receber um órgão de outra pessoa, a reação natural do corpo é rejeitada. E pensamos que devia haver um modo melhor de fazer isso. Então, por que não podemos criar nossas próprias células e fazer tecidos usando as células do próprio paciente? O ingrediente mágico para criar um órgão fora do corpo? A célula tronco. E descobrimos que essas células se reproduzem e dobram de número a cada 36 horas e continuam crescendo e crescendo e crescendo. Então, de repente, encontramos uma fonte de células que pode se auto-renovar e que fornece células suficientes para tratar milhares e milhares de pacientes. As células tronco são incríveis de muitos modos. Uma das características que define uma célula tronco é a sua capacidade de formar novos tecidos. Mas, ao mesmo tempo, esse auto-renovar quer se regenerar várias e várias vezes. Nesse sentido, é quase uma fonte ilimitada de novo tecido que pode ser formado com essas células incríveis. Mas, onde o Dr. Atala obtém essas células milagrosas para criar os órgãos? Nós tropeçamos em um fato conhecido de que as próprias células do embrião estão presentes no líquido amniótico que envolve o bebê e a placenta, ou o anexo embrionário. Podemos fazer com que essas células cresçam rapidamente e temos uma população de células tronco que poderíamos usar. Isso se chama regeneração de tecido. Veja como funciona. Usando o órgão de um cadáver, o Dr. Atala retira todo o tecido, deixando apenas a estrutura do órgão. Depois, ele realiza uma biópsia do órgão da pessoa viva que precisa ser substituído. A partir disso, ele colhe as células e as mistura com células tronco embrionárias, ampliando-as em uma cultura. Em semanas, ele possui células suficientes para cobrir um campo de futebol. Finalmente, ele aplica camadas de células recém-formadas na estrutura. E com um cristal que está programado para crescer de determinada forma, um novo órgão perfeitamente formado vem à vida. Esta é a estrutura de uma orelha feita de um cadáver. Com a introdução de células tronco, o Dr. Atala espera que uma nova orelha cresça em apenas oito semanas. Usando uma espécie de andame celular, feito de certos materiais, nós podemos criar células do coração, ou do fígado, ou do rim, dentro desse andame. E criar um órgão totalmente novo, que poderia então ser transplantado em alguém que precise. Um dos primeiros tecidos em que trabalhei foi a bexiga. E depois de trabalhar nessa tecnologia ano após ano, finalmente tínhamos dados suficientes e um corpo de trabalho que nos permitisse dizer que não tínhamos mais nada a fazer no momento, a não ser experimentar em pacientes e ver como funcionava. O Dr. Atala foi bem-sucedido no desenvolvimento de órgãos. Suas uretras e bexigas sob encomenda foram utilizadas em mais de 70 transplantes, estendendo a vida de pacientes que, sem isso, teriam morrido prematuramente. Mas e se fôssemos um passo além? E em vez de substituir partes do corpo, substituíssemos a nós mesmos? Transferência de consciência do nosso corpo para nossos clones, e os clones criados em Frankenstein de verdade. Clonagem. Pode estar mais perto do que pensamos. 1996. Trabalhando em segredo no Instituto Rosling em Ediburgo, Escócia, os cientistas Ian Wilmot e Keith Campbell embarcam em um projeto controverso. Clonar uma ovelha a partir das células de uma ovelha adulta, algo que os cientistas pensavam ser impossível. Para fazer um clone, primeiro remove-se todo o material genético de um óvulo. Em seguida, o núcleo celular é retirado da ovelha que será clonada e é inserido no óvulo vazio. Se for bem sucedido, a célula criada será uma cópia exata da original. Mas a primeira tentativa faltou. Apesar do revés, a equipe de cientistas continuou tentando e tentando 277 vezes. Finalmente, na tentativa de número 278, um sucesso. Um óvulo clonado. O óvulo clonado foi implantado em uma fêmea e, cinco meses depois, ocorreu um nascimento que foi acompanhado pelo mundo todo. Nascia Dolly, o primeiro mamífero a ser clonado. Essa descoberta redefiniu a vida e a imortalidade. Dolly viveu por seis anos e deu à luz seis filhotes antes de morrer. Ela também deu origem a uma controvérsia e um debate aquecido. Fazendo muitos se perguntarem se os seres humanos eram os próximos. A clonagem é uma tecnologia extremamente difícil de funcionar bem. E, sinceramente, as pessoas têm toda a razão em ficar preocupadas com o modo como a clonagem pode ser aplicada. Existem riscos genuínos à saúde envolvidos. Os mamíferos clonados muitas vezes têm algum tipo de defeitos sutis que não eram esperados. Eles não são, necessariamente, réplicas saudáveis dos animais de que foram clonados. No mundo da biologia, não há BD e AD. Antes e depois de Dolly. A vida pode surgir de novo a partir do envelhecimento. Então, a clonagem é a nossa fonte da juventude? Nosso elixir mágico que concede a imortalidade? A pesquisa da clonagem de um cientista abriu a porta para a vida eterna ainda mais. O Dr. Robert Lenza pesquisa a ressuscitação de espécies de animais mortos, clonando seu DNA. Geramos rebanhos inteiros de vacas, clonamos o Gower, clonamos outro animal conhecido como Benteng. Na verdade, as células que tinham sido congeladas foram usadas para ressuscitar um animal que morreu há mais de 25 anos. Eu acho que essas técnicas serão cada vez mais utilizadas não só para clonar organismos inteiros ou espécies ameaçadas de extinção, mas também para clonar tecidos e células que podem ser usadas para restaurar tecidos danificados e aumentar a longevidade. Mas o Dr. Lenza impôs o limite antes dos seres humanos. Há um consenso na comunidade científica de que a clonagem humana não é só antiética, mas é insegura. Isso não quer dizer que no futuro as pessoas não possam usar essas várias técnicas e abusar delas. Imagine as implicações dessa tecnologia. Parque dos dinossauros pode se tornar uma realidade. Até os mortos podem se levantar do pum. Mas para viver eternamente no sentido mais puro, devemos encontrar um modo de tornar nossos corpos invulneráveis às doenças e ao processo de envelhecimento. E a resposta para o nosso futuro eterno pode ser encontrar nos horrores do passado. A busca pela vida eterna levou os cientistas a seguir caminhos diferentes. E talvez nenhum seja tão estranho quanto a ideia de um elixir de sangue rejuvenescedor que poderia conter o segredo da imunidade. Por mais bizarro que pareça, é uma noção que remonta à Transilvânia do século XVI e a uma condessa chamada Elisabeth Bathory. Elisabeth Bathory era uma condessa húngara que viveu no século XVI. Ela é mais conhecida como uma das primeiras assassinas em série da história. Durante sua vida, se as acusações forem verdadeiras, ela a torturou, violentou e assassinou mais de 600 meninas. Bathory assassinava essas meninas para se banhar no sangue de virgens e assim se manter jovem para sempre. Mas não há nenhuma evidência de que esse era o motivo real por trás dos assassinatos. Embora os detalhes dos seus motivos não sejam claros, a ideia de Elisabeth Bathory de usar o sangue das jovens para combater o envelhecimento teve um profundo impacto. Na verdade, é mais do que coincidência que um dos vilões mais famosos da literatura venha de sua terra natal, a Transilvânia. E com Elisabeth Bathory, sua sede insaciável pela vida eterna só pode ser saciada com o sangue de suas vítimas jovens. O personagem, o lendário vampiro Rondi Draco. A história de vampiros, pessoas ou espíritos que sugavam o sangue, a vida e a vitalidade de outros seres humanos é muito antiga. E foi difundida por toda a Europa Ocidental e outras culturas no mundo que também acreditavam nisso. Eu acho que pode ter surgido nos tempos antigos, porque as pessoas viram os outros se tornando fracos, magros e morrendo. E queriam explicar como isso podia ter acontecido. Com o lançamento do clássico gótico de Bram Stoker, em 1897 e Drácula, os vampiros tornaram-se os monstros mais temidos do folclore. Sugando o sangue das vítimas e roubando sua força vital. Até hoje, vampiros e imortalidade são sinônimos. Naquela época havia uma série de epidemias ou pragas que fizeram um grande número de pessoas morrer. E havia uma crença de que o espírito dos mortos poderia voltar e sugar a força vital dos parentes vivos, fazendo-os morrer também. Eu não acho que os vampiros sugavam o sangue de outras pessoas para obter a vida eterna. Mas, sendo criaturas espirituais, não estavam sujeitos às mesmas leis da mortalidade que os seres humanos. Mas e as leis da ciência? Existe uma ligação científica entre a sede dos vampiros por sangue jovem e a imortalidade? Talvez mais do que pensamos. É interessante analisar as histórias de vampiros através da história de como o sangue e as secreções juvenis poderiam ajudar as pessoas a permanecerem jovens. Realmente não se sabe de onde vem isso, mas com certeza converge com a nossa pesquisa que investiga os fatores em indivíduos jovens, em ratos jovens, os seres humanos jovens que promovem a juventude. O Dr. Randall estuda sangue jovem, mas o que ele descobriu é mais parecido com o carro que acabou de sair da fábrica para a concessionária. Tudo é novo e em perfeito estado de funcionamento. O sangue jovem produz uma proteína chamada delta, que tem qualidades reparadoras. No sangue mais velho, os níveis de delta caem. Dr. Randall suspeita que quando o sangue jovem é injetado em um corpo mais velho, o sangue jovem age como um mecânico, reconstruindo e consertando o sangue mais velho e desgastado. A ciência demonstrou que há um fato real por trás da noção fictícia de sede de sangue jovem dos vampiros e a vida eterna que flui a partir dele. Para testar esta teoria, o Dr. Randall realizou uma experiência em comum em 2007. Ele pegou um rato velho e um rato jovem e anexou cirurgicamente seus sistemas circulatórios. Quando o sangue do rato jovem percorreu o corpo do rato velho, algo incrível aconteceu. Percebemos que as células-tronco nos animais mais velhos se comportavam de forma mais eficaz. Em resposta a pequenas lesões no músculo, por exemplo, se curavam mais depressa. Os ratos velhos não pareciam mais novos, mas dentro em lesões específicas descobrimos que os tecidos reagiam melhor e se reparavam mais depressa. O trabalho de Thomas Randall sugere que pode ser possível, de certo modo, que se transfira até certo ponto a juventude e a vitalidade a partir de organismos mais novos para os mais velhos. Parece que as células ou alguns outros fatores no sangue podem, de certa forma, revitalizar os organismos mais velhos. Talvez nossa melhor esperança para a imortalidade venha em uma tecnologia ainda mais estranha do que rejuvenescer sangue velho. A implantação de robôs minúsculos no fluxo de sangue que reparam as células e pode mantê-lo vivo para sempre. Com certeza isso não é ficção científica. O segredo da busca do homem pela vida eterna pode estar em uma tecnologia incrível que é invisível a olho nu. Nanorobôs. Robôs menores que um grão de poeira, mas poderosos o suficiente para reparar as células assim que apresentarem sinais de envelhecimento ou desgaste. Em um laboratório universitário de Wake Forest, essa tecnologia aparentemente impossível torna-se possível. Com certeza isso não é ficção científica. Já temos curativos que matam as bactérias, mas não usam antibióticos. Por isso não fazem as bactérias se tornarem resistentes aos antibióticos. São nanopartículas de prata que já usamos hoje em dia. Busca e destruição. Os nanorobôs são a arma de combate de doenças de última geração, programados para realizar missões de busca e destruição contra vírus mortais. Esses robôs, feitos basicamente de carbono, são cerca de um milhão de vezes mais finos do que um fio de cabelo humano. Se eu pegasse um desses robôs que tem um nanômetro e meio de diâmetro e o colocasse ao lado de uma cadeia de DNA, o DNA poderia se enrolar nele, porque é pequeno demais. Nano-assassinos. Esses assassinos minúsculos são montados microscopicamente, combinando átomos e moléculas e criando criaturas estranhas e exóticas. Pense neles como parasitas fabricados com notáveis qualidades médicas. Uma das chaves para a imortalidade está acabando com doenças terminais como o câncer, que mata 7 milhões de pessoas por ano. Uma vez injetado na corrente sanguínea, o nanorobô persegue o tumor e se une a ele. Um feixe laser disparado através da pele do nanorobô aquece as partículas de prata em seu interior, provocando uma reação química que destrói o tumor. O Dr. Carroll testou nanorobôs em seu laboratório para tratamento de câncer em ratos. Os resultados são surpreendentes. Nós desenvolvemos uma máquina que podemos liberar dentro do corpo e essa máquina pode alvejar o câncer, mesmo quando não podemos ver o câncer em uma ressonância magnética ou em alguma outra modalidade de imagem. Vemos os tumores sumirem, é muito rápido, eles não voltam e os animais ficam completamente saudáveis. Aqui vemos uma das máquinas invadir o tumor. Este rato tem um tumor, aqui está. Depois que as máquinas foram colocadas no rato, elas começaram a se acumular aqui no tumor e o tumor se encheu de nanopartículas. Elas mostraram que estavam lá, deixando o tumor escuro. Invadindo o tumor. Este tumor está sendo invadido por nanomáquinas e elas vão matá-lo. Nanodesertor. Mas e se um desses nanoassassinos se voltarem contra o hospedeiro e começar a atacar as partes saudáveis do corpo? Haverá o risco de ser destruído por dentro? Essa tecnologia que é projetada para estender a vida também poderia encurtá-la? Eu não sei se somos ou não responsáveis o suficiente para lidar com esse tipo de tecnologia e poder. Se a usarmos para curar o câncer, isso é ótimo. Mas eu tenho um pressentimento baseado na história humana de que transformaremos isso em uma arma biológica de destruição em massa. Bioarma. Eu acho que este é o perigo com a biotecnologia. Há um potencial de se fazer o bem com ela, mas também existe a possibilidade de causarmos destruição. Nanodestruição. Há perigos. Podemos introduzir coisas que não deveriam estar no corpo e poderíamos usar isso de modo prejudicial, mas também poderíamos usar para nos proteger das coisas que são perigosas para nós agora. Estamos à beira daquilo que é conhecido como velocidade de escape. Uma expectativa de vida por tempo indeterminado em que o envelhecimento pode ser completamente prevenido e tratado. O impossível torna-se possível. Viver mais de mil anos já não parece ser um sonho. Mas em que ponto se torna um tesadelo? Hoje a Terra suporta o peso de uma população de mais de 6 bilhões e meio de pessoas. Alimentos, água e recursos valiosos já estão diminuindo. Imagine um mundo onde a população da Terra nunca se reduz. O que acontece com os seres humanos se os colocarmos em uma situação em que não são mais ameaçados pela morte? Quando sua atividade não tem mais consequências significativas? Onde as relações aparentemente durariam para sempre? Isso muda o modo como nos vemos como seres humanos. E, portanto, uma vida tão longa não seria uma benção, mas seria a própria essência do inferno. Alguns veem a imortalidade não como inferno, mas como o surgimento de uma era revolucionária nova e excitante, onde estamos livres dos pensamentos de morte e envelhecimento, capazes de cumprir todos os nossos sonhos e desejos para sempre. Por que nós deveríamos morrer? Pode ser que durante a maior parte da história da vida, a morte faça muito sentido. A questão é se queremos ou não aceitar que essa seja a verdade para o futuro. Laser de manição aéreo, voltagem extremamente curta, as artes eletromagnéticos, campo de força, o que mais? Isso é impossível.